Por acima de tudo o amor Bem, no terceiro bloco eu estou voltando com a história de duas médicas que já coloquei muito bem O quanto elas representam os valores do Hospital do Amor No que elas têm no coração, no que elas praticam E agora eu vou aprofundar um pouco mais nesse terceiro bloco Da formação delas, da formação científica que elas tiveram E por que elas optaram por esse valor Porque as duas têm uma capacidade hoje De levar um paciente para um tratamento Que às vezes não tem condições Mesmo que você tenha esse dinheiro E todo o dinheiro do mundo que você tiver Você não consegue, às vezes, proporcionar um tratamento Um dinheiro Da forma que elas conseguem Pela forma que elas escolhem um paciente Que possa ter uma droga Que tem todos os marcadores Ou todas as condições De dar uma sobrevida Ou até uma cura para aquela doença Que não existe o remédio ainda O departamento delas é extremamente nervoso O departamento que tem a capacidade De conhecer a última droga que saiu no mercado Ontem, 24 horas atrás Então, imagina que departamento E que valor que tem tudo isso Então, eu acho que a opção Eu queria primeiro entender De cada uma Começar pela Gisele Essa opção Da oncologia clínica É uma opção Que você, no decorrer Da sua escolha de medicina Você sabia que ela poderia Fazer tanta diferença para o paciente? Na verdade Durante a faculdade Eu tinha pensado em fazer geriatria E aí Eu todo ano vinha para São Paulo Estagiava lá em São Paulo Na USP, na geriatria Já estava quase me formando em geriatria Vinha nas minhas férias E comecei a gostar De cuidados paliativos E aí No meu último ano De clínica médica Os cuidados paliativos Saíram da geriatria lá E foi para o ICESP Que era na oncologia E a minha prima Que é médica Falou Prima, você vai querer estagiar de novo lá? Porque mudou Agora foi para o ICESP Foi para a oncologia Aí eu falei Não, eu quero Eu vou E fui E me encantei na ONCO Aí eu quis ONCO Aí minhas provas inteiras Da residência Foi para a ONCO E foi quando eu realmente Defini a oncologia Mas eu não tinha noção Ali De como fazia ainda Tanta diferença Cada detalhe do nosso tratamento Seja ele até a conversa Né? Não era só o tratamento em si Lá eu conheci Excelentes oncologistas Admirei alguns Falava Nossa, eu quero ser assim Igual a essa Que vai fazer o estágio fora Vai não sei o que Mas Eu ainda não sabia nada De tratamento Então Eu falava Era mais Você sabia que essa é uma área Que tem que mais Talvez Requer mais estudo Do médico Hoje na oncologia Porque a atualização É o tempo inteiro É É muito nervoso isso Droga nova o tempo inteiro É Tem a questão também Do laboratório Né? Das indústrias farmacêuticas Que vão em cima Então você tem que saber também Ter a autocrítica Saber o que realmente Muda a sobrevida Saber o que realmente É para o benefício do paciente O que não é Porque aí fora A gente aqui Graças a Deus Não lida com isso Mas aí fora É uma guerra Para ver se vai prescrever Para ganhar mais Sim Então você tem que ter Uma certa crítica Uma ética É Muito importante Profunda Tem que falar muito mais alto A questão da ética O médico tem que falar Muito mais alto Que o laboratório Com certeza Absoluta Então Aí aqui A gente já Já foi lidando Na residência A gente também Não Graças a Deus A gente não fica Nessa guerra Com os laboratórios A gente não tem esse acesso E eu acho que Isso também aqui É muito bom Eu não sei Eu me sinto Mais a vontade De poder fazer Realmente para o paciente O que eu acho Que é o melhor Não porque o laboratório X está Achando que tem que ser Feito aquilo Entendeu Porque o laboratório X é quem Dá o dinheiro Para o hospital Entendeu Então não Aqui a gente se sente Bem à vontade De realmente Estar se atualizando E ter esse senso crítico Do que é o melhor Para o paciente Então é o tempo inteiro A atualização Quantos anos Demorou para você Se formar Até o ponto De terminar a residência Quantos anos Eu me formei Seis anos de faculdade Seis anos de faculdade Dois anos de clínica médica E três anos de Oncologia clínica Onze anos Onze anos É sinal que você Tem um dono Para estudo E não pode ser Embarcada na Embarcada na leva Do mercado Mercado É Porque não Indústria É Mercado financeiro Não tem Mas o discernimento E a forma De vocês Trabalharem aqui É Fez você então Ter paixão Por essa área Ah com certeza Absoluta E você ainda gosta Do cuidado paliativo Eu gosto Mas hoje em dia Eu gosto muito mais Da oncologia mesmo Por isso você Optou por isso aqui Aqui a nossa residência É muito boa nisso Porque a gente faz Um rodízio lá Nos cuidados Lá na São Judas E é um dos poucos Hospitais no Brasil Que é só de cuidados Paliativos Então você meio que Aprende ali tudo O que tem que aprender Sobre cuidados Paliativos Cuidados paliativos Você vai aprender Onde acaba o limite Do remédio E a dose Tem que ser dobrada Só de amor Porque chega um momento Que não há remédio Que faz ser feito A questão Poucos dias atrás Eu tive um pastor Aqui Que eu gravei um programa Com ele Inclusive Lá Que ele Foi para Campo Grande Porque eu queria morrer Perto do clero dele Cheguei em Campo Grande E o mesmo remédio Não tirava dor E aqui o remédio Tirava dor Era uma morfina E ele achou Que era genérico Ele falou Estão me dando genérico Aí ele pediu Para o médico No segundo dia O médico levou A morfina Era a mesma De Barretos Fala Mas que Aí ele manda Me chamar Fala Cara A morfina Se A mesma morfina Lá não faz efeito E aqui faz É a dose de amor É o olhar É o carinho É a forma De cuidar E tal Então Vocês vivem Um Um exemplo Ímpar Do que é O valor Do tratamento Do acolhimento Do médico Se cuidar Como se fosse Seu filho Sua família Fernanda A história De você também Ter optado Na ciência Nessa Nessa medicina Tão nervosa Que é Oncologia Clínica E tão Então assim Talvez seja Para mim Eu como gestor Acho que é a coisa Mais complexa Que tem Porque sai Uma droga Para ir da outra Em cima da outra Não é isso? É complexo Pelas atualizações E é complexo Para o paciente Como um todo A gente não trata Só o câncer É tudo Que ele resulta Em todos os sistemas Então a gente tem Que entender Tudo de tudo A gente tem Que saber Muito Clinicamente Estudar muito E assim Inclusive É um diferencial Daqui É ser Departamentalizado Então hoje A oncologia Não dá Para um oncologista Fazer todos Os tipos de câncer Não tem como Mais Cresceu muito Tem muita coisa nova E a gente precisa Se atualizar A gente precisa Trazer o que há De melhor Para os nossos pacientes Então hoje Ser departamentalizado É fundamental Para um serviço Bom de oncologia Clínica Já começa Que a gente Já consegue Fazer isso Há muitos anos Aqui Então Aí você Na opção De você Ser oncologista Clínica Você enxergou Outros Outros Serviços Dentro Da oncologia Isso E porque A sua área Dela Qual que é A mesma área De você Melanoma Sarcoma Melanoma Sarcoma Melanoma Nem tinha remédio Antigamente Nem tinha Há 10 anos Atrás E aí Por que Optou Por essa área Eu sempre Quis fazer Alguma coisa Que eu tivesse Um diferencial Muito grande Na vida do paciente Que eu conseguisse Fazer parte Da vida dele E ele fizesse Da minha Eu queria ter Essa história Então eu nunca Pensei Por exemplo Em área de estética Não tiro Eu sempre quis Algo que Fosse Muito importante E Oncologia Câncer Principalmente Quando a gente Fala de terminalidade De cuidados paliativos É muito importante Na vida Daquele paciente Daquela família Como um todo Sim E foi ali Que eu decidi Fazer oncologia Clínica Minha mãe Teve câncer E quando Eu vivi isso Com ela Do outro lado E toda vez Que a gente Conversava Ela falava Nossa Eu não vou esquecer Desse médico Nunca mais Ele esteve presente No momento Mais importante Da minha vida A forma de tratar Sua mãe E foi isso A questão Do cuidado Do afeto Da diferença E ela pontuava Isso Não era do medicamento Não Ela faleceu E isso foi muito importante A gente conversou muito Ela teve uma trajetória Até curta De um ano De tratamento Câncer do que? Foi mieloma múltiplo Foi uma doença hematológica Agora você está estudando Não a área dela Não A área da hematologia Ah tá Mas O que me trouxe Foi conhecer Porque na faculdade A gente não conhece A oncologia A gente não tem essa matéria É uma especialidade É uma especialidade Muito rica É muito rica Então ali eu conheci Eu falei Nossa É isso que eu quero ser Eu quero E eu falei isso pra ela Eu falei Eu quero ter a mesma importância Como você me falou Que aquele médico Teve na sua vida E ela falou Tem certeza? É muito difícil Eu falei Vamos lá Eu vou estudar pra isso E me trabalhar todos os dias Então Olha gente Eu estou dividindo O coração das duas Com vocês Na opção Da profissão Na consciência Do que elas fazem E Eu fiz muita questão Que elas fizessem Esse programa Comigo Porque Essas histórias Me apaixonam Me deixa Eu consigo Enxergar a alma Do meu pai No sentido Daquele médico Que era um médico Um médico Verdadeiro médico Aquele que enxerga A dor do paciente Que enxerga O motivo Daquele Da profissão E do amor De ele dedicar Aquela profissão Médico Para ganhar dinheiro Não tem nada a ver Com o que vocês Estão vendo aqui Absolutamente Não tem nada a ver Eles são médicos De coração E de alma E médicos De família Porque vivem Numa comunidade Uma família Que chama Hospital do amor E se integram nela E cotizam Essa forma Entende O crescimento Que nós tivemos Na oncologia Para mim É um dos departamentos Que mais desenvolveu Dentro do hospital do amor Porque Nós não tínhamos Nem Eu como leigo Tenho dificuldade Para entender Mas eu capto Muito rápido E um dos líderes Desse departamento Que é o doutor Sérgio Serrano Me trouxe a visão Das workstations Da departamentalização Num todo Na cirurgia Já tinha Departamentalizado Praticamente A oncologia Foi departamentalizada Nós estamos vendo A Fernanda Falar A importância De existir A departamentalização Da especialidade Dentro da própria Oncologia clínica O conceito Do que essas meninas Fazem Em opção De estudos De ciência É É o orgulho Que o hospital do amor Tem de mostrar A formação A nova formação Do hospital do amor Elas representam A renovação Do hospital do amor Mas representam Tão bem Que eu sou apaixonado Por elas E trouxe elas Para vocês Conhecerem Histórias De duas médicas Que tem Na origem Delas Absolutamente Um campo Que era Para elas seguirem Por lá Que elas eram Para ter voltado Para casa Mas Quem determina A função Das pessoas Que tem A alma E o coração Intimo De Deus É a obra dele É a obra Do hospital do amor Que cativou O coração Dessas mulheres E que elas Representam Absolutamente Toda a história Do hospital do amor A renovação Dessa história Do hospital do amor E a minha esperança É que elas são Muito jovens Você pode ver Que as duas Ainda são A rostinha de bebê As duas ainda Elas precisam Contaminar A nova geração Que vem por aí E cuidar Dos nossos pacientes No espírito E na alma Do amor Que o hospital do amor Vive por isso Eu queria que cada um Deixasse, Fernando Deixasse uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo Como é que você Define A sua profissão Aqui no hospital do amor Como é que as pessoas Os novos médicos Como é que podem enxergar A vocação De ter sentimento De trabalhar No serviço público Como você teve Eu acho que a nossa profissão Define como cuidado Cuidado como um todo A gente cuida Desde a família A paciente Tanto a parte psicológica Como o tratamento Oncológico em si A gente traz O melhor tratamento A gente traz Todos os dias Sentimento Sim Amor Força Para esses pacientes Encararem Esse desafio Que não é fácil Mas quando tem Uma equipe Treinada Uma equipe capacitada E que tem Vontade De fazer acontecer Esses pacientes Vão melhor E a gente Sabe disso Bem Vocês já viram Um recado Quem estiver Pensando em medicina Pode pensar Que aqui O valor Agrega tudo Doutora Deixa para nós Uma mensagem Gisela O que você falaria Para essa nova geração É o que a gente fala Todos os dias No ambulatório Que a gente seja O mínimo De leveza Para eles Porque já é tão difícil Chegar com diagnóstico De câncer Carregar essa cruz Ouvir Que tem câncer Ouvir Que às vezes Não tem cura Então Que a gente seja Naquele Naqueles 20 minutos De atendimento A leveza Que eles precisam Eu acho que Isso por si só Já ajuda muito E eu falo Como eu falo Para os pacientes Deixa aqui Com a gente Essa carga pesada Tenta sair daqui Do hospital E viver A vida O mínimo possível Alterada E quando chegar aqui Foca no tratamento Foca no câncer A gente vai estar junto Fora daqui Você tenta viver A sua vida Esquece um pouquinho Deixa aqui com a gente Essa carga Então é isso Acho que é isso É o mínimo Que a gente pode fazer Por eles Bom Eu acho que esse mínimo Representa para nós todos O amor Que é O conceito De levar para a pessoa Que ele tem que entregar Para elas Que são Capazes de resolver O problema E diminuir a carga Que está nos ombros deles É assim que é o programa É assim que é o hospital do amor É assim que eu estou dividindo Nesse orgulho que eu tenho De uma família Que eu sou apaixonado Por ela Por saber que Papai do céu Providencia tudo São pessoas que Testemunham Por que que existe O hospital do amor Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor